Na casa do seu agripino tem uma parede Olha aqui A parede da sala da casa do seu agripino Tá perfeito Na parede da sala da casa do seu agripino Tem dois pregos Acho que... Como é que a gente podia fazer os pregos? Aqui dentro tem os pregos Os pregos estão aqui, ó Um prego E dois pregos, tá perfeito Em cada prego da parede da sala da casa do seu agripino Tem uma gaiola Eu acho que ficou difícil, não é? Ficou difícil mesmo Olha, eu trouxe aqui, olha, uma gaiola Uau, são passarinhos É, com passarinhos, olha Eu gosto de passarinhos Tu gosta, né? Abre a mãozinha assim mais Isso, aqui, vamos botar uma gaiola E a outra gaiola, olha Com outro passarinho dentro, olha Bota aqui no outro preguinho Tá perfeito Agora já dá pra chamar quem? O seu agripino O seu agripino Oh, seu agripino Oh, seu agripino Opa Opa Opa, bastarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Acontece que quando eu tava lá na casa do seu agripino O que aconteceu? Eu olhei pra uma das gaiolas, olha E vi que um dos passarinhos Aconteceu o quê? Saiu pra fora da gaiola Eu não acredito Pois é Eu falei Seu agripino, seu agripino, seu agripino, seu agripino Seu passarinho fugiu Seu passarinho fugiu Arrudeu Ele foi lá ver, olha E olhou E o passarinho o quê, Tim? Arrudeando Arrudeando E o passarinho o quê? Arrudeando Arrudeando E o passarinho? Arrudeando Arrudeando Eu falei Seu agripino, o senhor não vai pegar esse passarinho e botar de volta pra dentro da gaiola? Ele falou Não vou não Isso aí, ó Já aconteceu mais vezes Ele fica arrudeando, arrudeando, arrudeando Colocando a cabeça pra dentro das frestas E quando eu acho a fresta Olha, o que que ele faz? Volta de novo pra dentro da gaiola Volta de novo pra dentro da gaiola Eu falei Ué, seu agripino, mas esse passarinho não pode voar? Ah, pode voar sim Olha a porta aberta aí pra ele voar Ah, eu falei Seu agripino, isso aí não é muito estranho Um passarinho que podia voar, ganhar o mundo Fica voltando pra dentro da gaiola Aí sabe o que ele me disse? Ele falou Menina É estranho mesmo Mas eu vou lhe dizer Que tem bicho E tem gente Que não suporta a liberdade, não Não sabe o que fazer Com tanta imensidão E aí fica, é Voltando pra dentro das gaiolas da vida E a história do seu agripino Lá de Itaguaçu da Bahia É só isso e mais nada E muito obrigada E aí E aí E aí E aí